O horário de verão começa a zero hora do próximo domingo 19 de outubro, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. A mudança vale para os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, além do Distrito Federal. O horário só termina a zero hora do dia 22 de fevereiro de 2015, quando os relógios serão atrasados em uma hora. Além da economia, a medida reduz a sobrecarga dos sistemas de transmissão e das redes de distribuição na hora de pico. Criado para aproveitar a luz do sol e reduzir o consumo de energia nos meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos, o horário de verão começa na semana que vem. A estratégia da medida na prática é o adiantamento em uma hora. Eu acho bom, porque a gente tem mais tempo para fazer o serviço, o dia é mais longo. Eu não gosto. Por quê? Porque a gente acorda muito cedo e na hora de dormir não dá certo. Na tarde é melhor, né? Você pode aproveitar mais tempo à tarde. A duração do horário de verão será de 126 dias. Vão aderir ao novo horário 10 estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além do Distrito Federal. Com o maior aproveitamento da luz natural, o horário de verão deve reduzir o carregamento elétrico dos sistemas de transmissão e das redes de distribuição no período de maior necessidade de potência, o chamado horário de pico, entre as 18 e as 21 horas. A gente busca um melhor aproveitamento da luz do sol e, consequentemente, uma maior racionalidade no uso da energia elétrica. Com a aplicação do horário de verão, a gente obtém uma redução da demanda de energia elétrica no horário de ponta e, consequente, uma operação mais segura e de menor custo do setor elétrico. Ainda, segundo o secretário de energia elétrica, com o adiantamento do horário em uma hora, a expectativa do Ministério é uma economia de 278 milhões de reais na redução da geração de energia. Os ganhos são bastante significativos. Inclusive, a gente vai ter um ganho no armazenamento dos reservatórios, da ordem de 0,4% nos reservatórios, no reservatório equivalente da região sudeste e centro-oeste e de 1,1% nos reservatórios da região sul. Além disso, a gente tem ganhos econômicos pela redução de geração térmica. Temos também os ganhos de confiabilidade na operação do sistema.